Música E fala aí moleque adianta, tudo beleza? Aqui é o Silmanoel E vamos comigo pra mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês As novidades, informações sobre o PES 2018, ok? E não são todas as novidades oficiais, ok? Porque eu vou falar aqui alguns estádios que podem estar aparecendo no PES 2018 Alguns já estão confirmados e outros as chances são grandes Eu não vou simplesmente falar estádio que eu quero, mas eu vou falar estádio que pode sim aparecer E tem muito motivo pra aparecer e quem sabe a Konami pode estar escondendo-se de nós E quem sabe já pode estar acertado com esses estádios Galera, eu estou usando como base o blog do Renan Galvão, já falei muitas vezes aqui E o canal realmente tem um blog muito bacana, dá uma olhada, tá aqui na descrição o blog dele, ok? Então, aqui são estádios que podem sim estar aparecendo, alguns já estão confirmados Alguns já confirmados, poucos, porque a Konami não lança informações sobre licenças agora, né, velho? Todos nós já sabemos disso, fomos esperar informações sobre licenças lá pra agosto Já quero deixar bem claro Só que teve alguns que a Konami já deixou escapar que está licenciado e que será novo, né? E alguns estádios bacanas e novos que podem estar aparecendo Pelo quê? Por bom relacionamento com os times, com parcerias Então eu vou falar aqui pra vocês hoje E alguns desses estádios já são quase certos, né, mano? Quase certos que teremos e outros só são especulações que o pessoal está falando por aí Só que todos esses eu vou falar aqui pra vocês hoje pra deixar vocês bem informados E esses estádios que eu vou falar aqui pra vocês hoje, as chances são imensas, né, mano? São o quê? 60% de chances ou 70% São chances boas, né, velho? E, antes de tudo, esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like Porque o seu gostei é muito importante pra me motivar a continuar trazendo vídeos aqui pro canal de informações Então deixa o seu like e também se inscreve no canal Que é só o que você vai ficar por dentro de tudo que rola Agora sim, vamos lá pro vídeo Vamos começar aqui então com o Emirates Stadium Nós vemos que o Arsenal tem um ótimo relacionamento com a Konami Que é um dos únicos times que tem licenciado da Premier League, ou seja, da Liga Inglesa E o Arsenal, o Liverpool, eu acho que só esses dois, né, estão licenciados pelo menos até o momento para o PES 2018 Então vemos um bom relacionamento entre os dois, porque os dois têm uma boa parceria E o estádio Emirates Stadium tem sim no FIFA, mas ele não é exclusivo Ou seja, ele não pode ser usado só no FIFA, ele não tem contrato de exclusividade Então, quem sabe sim, pode estar aparecendo no PES 2018, né, mano? Eu tenho muita confiança que ele pode estar aparecendo onde é que tem o Enfield E o Signal Iduna, que são estádios que são contrastos de parceria com a Konami Quem sabe podemos ver o do Arsenal também E já pegando o embalo do Arsenal, que é um dos únicos times ingleses que tem no PES 2018 Vamos para a Espanha, vamos para o Atlético de Madrid Que junto com o Barcelona são os únicos times que também tem na Liga Espanhola até o momento E já é o novo parceiro do PES, né, mano? E a relação entre eles está muito boa, já que o PES está realmente aproveitando muito Essas parcerias que vem tendo com os times Podemos esperar também já o novo estádio do time, velho Novo estádio do Atlético de Madrid, que realmente é muito bonito Quem sabe pode estar no PES 2018 Já que tem problemas com licenças, problemas com estádios Podem estar sim apostando em seus parceiros Porque não são oficiais do FIFA esses estádios que eu vou falar aqui para vocês hoje Então se eles buscarem mais a fundo, já que são times parceiros que eles estão acertando, né, velho Não deve ter dificuldade, nem problema, nem obstáculo nenhum para acertar os estádios Desses novos times que estão aparecendo aí E com parcerias bem sólidas, né, mano? Pelo menos ao que estamos vendo, esses estádios podem sim aparecer E as chances são realmente imensas E agora é um estádio confirmado Que eu já tinha feito um vídeo falando Caso você não ouviu, tá aparecendo um card aqui em cima onde eu explico E esse estádio já foi confirmado que terá que é o estádio do Racing Mais um estádio argentino, completando três O Monumental de Nunes, que é o estádio do River Plate O La Bombonera, que é o do Boca Juniors E agora o do Racing Club Esse estádio foi confirmado no final da PES League Que os argentinos cravaram que terá o estádio do Racing esse ano No PES 2018 E daí, esse estádio é um dos únicos que já estão confirmados E agora dois estádios Sabemos que tem um bom relacionamento Tanto que até tem um contrato de exclusividade com a UEFA Champions League Ou seja, com a UEFA Então quem sabe podemos ver os dois estádios Um da final da UEFA Champions League E outro da final da Europa League Quem sabe pode estar apetando no PES 2018 Licenciado pelo bom relacionamento Que essas duas grandes empresas têm E agora é um estádio oficial Só que não temos informações de qual será Só tenho certeza de que terá um estádio Ok? Não sei se vocês entenderam Mas eu vou explicar um pouquinho melhor Já é certo que teremos um novo estádio brasileiro Isso eu expliquei lá no vídeo do Racing Que eu falei do estádio do Racing Lá eu falei também Que isso já ficou confirmado Que teremos um grande estádio brasileiro De um grande time brasileiro E agora o rumor principal Não pode ser um desses dois Mas o rumor principal É que roda que será ou a Arena do Grêmio Ou a Arena da Baixada Ou seja, o estádio do Grêmio Ou o estádio do Atlético Paranaense Daí são os maiores rumores Que pode ser um desses dois times Mas caso você não tenha o estádio Do seu time licenciado E não seja um desses dois times Fique ainda com esperança Porque ainda não sabemos Mas simplesmente rolam especulações Que podem ser o desses dois Por ser um dos grandes estádios E um dos principais estádios brasileiros Que ainda não está no jogo Porque vale a pena lembrar Que já temos outros grandes Tipo Beira Rio, Maracanã Entre outros Todos que tem aqui no Brasil E agora podemos ter um desses dois Ou entre outros aí Que também de outros times brasileiros Mas a maior especulação O maior rumor É que será ou do Atlético Paranaense Ou do Grêmio E agora podemos estar vendo também Um novo estádio chileno Porque os chilenos São um dos públicos E um dos países Que mais consomem o PES E eles sempre estão cobrando Muitas melhorias E muita atenção para o seu país Já que eles tem um contrato De parceria também Com a Liga Chilena Assim como tem com o Brasil E com a Argentina Então realmente Esse ano Parece que O relacionamento É da Konami E os times chilenos Estão realmente muito bons Então podemos ver Novos estádios Chilenos no jogo E podemos ver Novos estádios Talvez provavelmente Mais do que um De um dos grandes clubes Do Chile Podendo ser Colo Colo Universidade do Chile Entre muitos outros Que tem no país Então podemos ver também As chances são grandes De ter um novo estádio chileno Esperamos também Porque mesmo querendo ou não São estádios a mais Mesmo sendo que Quase nenhum de nós brasileiros Iremos usar Mas são estádios a mais E opções a mais Para nós jogarmos É claro galera Licenças apenas não bastam Nós sabemos disso Porque realmente É um ponto fraco da Konami Só que não queremos Só licenças Também queremos mais estádios Licenciados E mais opções Para nós jogarmos E mais estádios De muito mais times Porque quem sabe Lá podemos fazer A Master League Com o nosso time Que é mais ou menos Desconhecido Sei lá Pega o time de classe média Do futebol E quem sabe Pode ter o estádio dele Licenciado Isso daí é uma coisa Muito boa E não ficar jogando Em estádio genérico Em Konami Stadium Realmente eu odeio Esse fato de termos Que jogar em estádio genérico E não ter o próprio estádio Do time licenciado Então estádio é alguma coisa Que realmente a Konami Tem que dar atenção E vai dar Podemos ter muitos mais estádios Além desses De que eu falei aqui hoje Realmente são os principais Que mais são contados E mais são especulados Aparecer no PES 2018 Pode ser que quase Nenhum desses apareçam Porque realmente São só especulações São só rumores Que eu estou passando para vocês Porque ainda não temos Nada confirmado Teremos mais para frente Então fiquem tranquilos Que quando tiver Alguma informação oficial Eu trago para vocês E é claro Que se você não é inscrito No canal Você é novo Por algum acaso Você não viu as outras Informações sobre o PES 2018 Você está desinformado Do mundo Mano Está o card aqui Aparecendo aqui em cima Caso prefira Tem aqui na descrição Um card Com mais de 20 vídeos Sobre o PES 2018 Só dando informações oficiais E simplesmente Dando sugestões Do que eu quero que mude Então dá uma olhada lá Se você é realmente fã de PES Você precisa Dá uma olhada nesses vídeos Porque vocês realmente Não vão se arrepender Se inscreve no canal Também galera Também clica no like Também passa nas redes sociais Aqui na descrição Que me ajuda pra caramba Eu vou ficando por aqui Até a próxima E faz um Tchau 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 Tchau